A nossa luta antiga era um conselho de representantes, então, na verdade, não está saindo os conselhos de representantes ainda. Na verdade, o conselho participativo é uma forma mais branda, mais adaptada, mas a luta continua para ter um conselho de representantes. Então, o tempo dedicado para os dois lados, tanto por parte do Poder Público quanto dos conselheiros, foi grande. Foi muito tempo. Na verdade, eu que não tenho, no momento, um trabalho fixo, para mim foi mais fácil, mas para várias pessoas impossibilitou, para várias pessoas, o tempo e o horário impossibilitaram a participação desejada. Ao mesmo tempo, eu confesso que eu me candidatei pensando em representar comunidades estrangeiras só em segundo ou terceiro plano, porque eu achei que era meu direito e minha chance, uma abertura, para se candidatar a um cargo político que foi negado durante 30 anos que estou aqui. Então, eu acho que cumpri meu papel e dei minha contribuição e achava que agora os outros também podiam.